Bom galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo, moro aqui no Rio de Janeiro. E o negócio é o seguinte, outro dia um amigo meu chamado Guilherme estava andando pela rua e achei isso aqui, ó. É o ingresso pro UFC Rio 3. Ele achou no chão, ele é super fã do UFC, assim como eu também sou super fã. Ele não tem ingresso, assim como eu também não tenho ingresso. E o primeiro pensamento dele foi o seguinte, cara, eu vou pro UFC Rio de graça. Só que aí depois de um tempo bateu aquele peso na consciência. E ele percebeu que vale muito mais a pena ficar em casa e assistir pelo canal Combate do que ganhar jogando sujo, né. Aí veio a vontade de devolver. Só que ele não sabia como fazer isso, até que ele me contou toda essa história. Eu falei pra ele, Guilherme, o ingresso tem o nome da pessoa que comprou. A gente realmente achou o nome da pessoa no ingresso. E a primeira ideia foi, pô, vamos nas redes sociais achar essa pessoa. Só que a gente ficou com medo de achar um homônimo dessa pessoa. E aí a gente ficou meio sem saber o que fazer até que veio a ideia final. Tipo, pô, vamos fazer um vídeo, a gente joga na internet. Então a gente criou um e-mail chamado PerdiMeuIngresso, arroba gmail.com De novo, PerdiMeuIngresso, arroba gmail.com E a gente pede pra qualquer pessoa que acha que possa ser o dono desse ingresso, mandar um e-mail pra gente. Agora a gente pede que nesse e-mail tenha o nome da pessoa, como tá no ingresso. Qual foi a bandeira do cartão de crédito que ela usou pra comprar o ingresso. Se o ingresso é inteiro ou meia. Qual é a exceção do ingresso, ou que tá algum premier, se é cadeira, como é que é. Se você acha que você é o dono desse ingresso, manda um e-mail pra gente que a gente vai te devolver esse ingresso. A vida, minha irmã, é que nem dentro do octógono. Você só ganha se jogar limpo. Não vale a pena, cara. Então é isso. Se você acha que você é o dono desse ingresso, manda um e-mail pra gente que a gente vai te devolver. E é isso, galera. Espero que dê tudo certo.